O Papa Bento XVI anunciou nesta segunda-feira que vai renunciar em 28 de fevereiro. Aleceu no dia 31 de dezembro de 2022 um dos maiores líderes da Igreja Católica Romana, o Papa Emérito Bento XVI, sucessor do Papa João Paulo II. Ele acabou renunciando ao papado em 28 de fevereiro de 2013, por questões duvidosas e não pela sua saúde frágil, diferente do que muitos imaginam. Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar desde 1415. Nascido como Josef Aloysius Heitzinger, no dia 16 de abril de 1927 em uma pequena vila na Baviera, a margens do rio Ruin, na Alemanha. Josef foi eleito Papa e anunciou a renúncia do cargo sete anos depois. Foi uma surpresa, é claro, para todos os fiéis católicos do mundo inteiro. Aí surge uma pergunta. Qual será o motivo do qual o Papa Bento XVI teria renunciado o cargo papal? Teria um segredo? Pois antes da sua morte, ele recebeu revelações de coisas ocultas, escândalos e coisas bizarras dentro do Vaticano. Coisas que também levaram à suposta morte, o assassinato de um Papa em 1978. É claro que vocês sabem que teve um Papa nos anos 70 que ficou no papado somente 33 dias. Depois foi sucedido por João Paulo II. Esse Papa morreu por circunstâncias duvidosas. Se você está curioso em saber quais são essas coisas bizarras e ocultas que fizeram Bento XVI renunciar e que podem ser um motivo da morte de um Papa em 1978, fique aqui nesse vídeo até o final, logo após a vinheta. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora, eu te convido. Inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E também deixe o joinha para este vídeo. Hoje eu estou usando a melhor marca de camisetas do Brasil. Patrocinador aqui do canal, GA7. Se você quer ter esse produto na sua loja, é fácil. Entre em contato aqui comigo pelo WhatsApp. Cada um de nós vai ter o dia de sua partida. E o tempo deste Papa chegou. Diz a palavra de Deus que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Isso está em Eclesiastes 3. Bento XVI foi o centésimo, sexagésimo, sexto Papa da Igreja Católica. Aos miúdos, ele é o Papa número 265. Ou seja, já teve outros 264 homens que ocuparam o trono mais poderoso da hierarquia católica. Hoje eu não estou aqui para falar sobre a Igreja Católica, sobre teologia. Mas eu quero comentar sobre esta figura que foi Bento XVI. Assim que o seu nome foi anunciado pelo conclave que o elegeu Papa em 2005, o alemão Josef Heitzinger teve no seu passado uma dor de cabeça que o seguiu ao longo dos seus curtos quase oito anos de papado. A primeira mancha a ser lançada contra Bento XVI foi a sua trajetória e o seu envolvimento com o nazismo. Em 1943, aos 16 anos, Heitzinger foi para um seminário de padres. Logo no início da Guerra Mundial, ele foi recrutado, assim como todos os outros seminaristas da sua classe, para auxiliar a defesa antiaérea nazista. Em setembro de 1944, quando atingiu a idade exigida, ele teve que ingressar no exército de Hitler, mas acabou desertado no ano de 1945. Após ser capturado por soldados norte-americanos, ele acabou sendo mantido prisioneiro de guerra durante meses. Então decidiu voltar para o convento e foi ordenado padre. A partir da década de 50, seguiu carreira na Igreja Católica, mas após renunciar como papa em 2013, Bento XVI decidiu ficar recluso, sem contato com o mundo. Após a sua renúncia, algo bem estranho aconteceu. Ele renunciou em 2013 e escolheu viver recluso no mosteiro Mater Eclesiástico, dentro da cidade do Vaticano. Antes de renunciar, ele fez uma carta que foi intitulada de Declaratio, que diz assim, Caríssimos irmãos, convoquei-vos para este conceitório, não só por causa das três canonizações, mas também para vos comunicar uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Depois de ter examinado repentinamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à clareza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério Petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitados por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor do corpo e do espírito. Vigoreste que, nos fins dos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho que reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2003, às 20 horas, a sede de Roma e a sede de São Pedro ficará vagante e deverá ser convocado por aqueles a quem tal compete o conclave para a eleição de um novo sumo pontífice. A verdade é que Bento XVI não renunciou ao papado apenas pela sua saúde frágil, mas sim por saber de coisas bizarras dentro dos bastidores do Vaticano. E ele sabia que, se abrisse o bico, poderia ter o mesmo fim que teve Albino Luciani, Papa João Paulo I, que foi entronizado em setembro de 78, e foi papa apenas 33 dias. Já já vou falar sobre esse papo. O que levou realmente Bento XVI a renunciar ao papado foram podres horrorosos no meio do clero. Um jornal italiano denunciou que existia uma rede de sexo e prostituição homossexual dentro do Vaticano, e também foi uma corrupção dentro do Banco do Vaticano. Isso foi o estupim para levar à renúncia do Bento XVI. O jornal La República garantiu na época que Bento XVI decidiu renunciar após receber documentos ultra-secretos elaborados por três cardeais sobre uma trama de corrupção, sexo e tráfico de influência, e também corrupção no Banco do Vaticano. O jornal afirmou categoricamente, através de delações de dentro do Vaticano ao jornal, que esse era verdadeiramente o motivo da renúncia do Papa. O jornal disse que o Papa Bento XVI ficou muito abalado depois de vazamentos de documentos confidenciais em um escândalo que ficou conhecido como Valtlirx, que revela um sistema de chantagem baseado em fraquezas, em favores e também coisas terríveis. Amados, o texto de 300 páginas, que se refere a um lobby gay e também corrupção e lavagem de dinheiro dentro do Banco do Vaticano, foi entregue a Bento XVI com o título E foram estes os mandamentos que foram violados nas páginas do documento que sacudiu o Papa Bento XVI, que ficou escandalizado com os assuntos mais escabrosos do relatório. A existência de uma rede transversal unida pelo ativismo homossexual dentro do Vaticano e os casos de abusos sexuais, pedofilia cometidos por bispos, cardeais e padres que eram ocultados e arquivados pela Santa Fé. Pela primeira vez, a palavra homossexualidade foi pronunciada dentro do gabinete papal. Esse foi um dos motivos da renúncia de Bento XVI. Outro motivo foi escândalos do Banco do Vaticano, lavagem de dinheiro e associação criminosa com a máfia italiana, e que teria sido este motivo que supostamente levou ao fim da vida o Papa Albino Luciano e rebatizado com o nome de Papa João Paulo I. João Paulo I ficou apenas 33 dias como líder papal da Igreja Católica. O Vaticano afirma que o Papa João Paulo I morreu de um ataque cardíaco em sua cama. No entanto, essas informações foram mais tarde contrariadas. Uma das feiras que cuidavam dos afazeres domésticos na casa onde João Paulo I residia revelou que ele não faleceu em sua cama, mas ele faleceu em seu escritório. Além disso, teria sido feita uma autópsia que apontou a sua morte causada por um envenenamento. E o Papa João Paulo I, sabendo de tudo isso, estava decidido a denunciar. Então, de acordo com algumas teorias, o Papa João Paulo I teve o seu assassinato arquitetado pela alta hierarquia da Igreja Católica em cumplicidade com a máfia italiana, ligado, claro, ao Banco Ambrosiano e às Irmandades Secretas Maçônicas. A intenção de João Paulo I era tornar público vários documentos e, alegadamente, seriam a prova de que o Vaticano estava envolvido em esquemas de corrupção e fraude financeira na ordem de milhares de euros. Relacionados, é claro, à venda de certificados e ações falsas, também que mostravam posições do Vaticano em empresas como a IBM ou Coca-Cola, o que muito provavelmente levaria à condenação de vários membros do Vaticano, já que o objetivo desse Papa seria a denúncia desses crimes econômicos e também começar uma limpeza moral dentro da Igreja Católica. E Bento XVI já estava dentro do Vaticano nessa época em que João Paulo I foi assassinado. Ele sabia que o mesmo poderia acontecer com ele em 2013. Para muitos, as causas da morte do Papa João Paulo I eram só teorias de conspiração. E como um simples cardeal, Josef Heitzinger, não teria conhecimento da veracidade desses documentos, dessas coisas, era só teoria de conspiração. E ele também, como um simples cardeal, ele acreditava que era também... Ele não tinha a veracidade e o conhecimento desses documentos. Mas quando ele pegou nas mãos, já sendo o Papa, folhas que denunciavam todos os podres que o Papa João Paulo I queria denunciar, ele foi calado. Bento XVI decidiu colocar a viola no saco e entregar a cadeira para outro. E assim se vai mais uma figura que vai ficar na história do mundo e da Igreja Católica. Para vocês verem que a corrupção não está somente nas igrejas evangélicas, é claro, eu acho que já vem uma herança da Igreja Católica. Se você acredita realmente que tudo isso aconteceu, deixe aqui a tua opinião aqui nos comentários. E o que você também achou da história desses dois papas? Eu termino mandando um abraço a todos vocês que assistiram esse vídeo. Deixe o joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações. Claro, a renúncia de Bento XVI com certeza pode ter sido motivada por estas coisas que estão escondidas dentro do Vaticano. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.